Se afina as cordas, então o instrumento soa bem. Se o instrumento soa bem, então toco muito bem. Ou não toco muito bem, ou sonho acordado. Afirmo ser verdadeira frase, não sonho acordado. Dessa forma, conclui-se que... Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso, galera? Isso daí, deixa eu botar aqui, é uma parte de... É uma parte não, isso daí é a lógica de argumentação. Então, como é que você vai fazer? Eu vou separar aqui, só os conectivos, tá? Se afino... Só diminui, se afino... Então, só para a gente fazer aqui junto. Então, instrumento. Se o instrumento soa bem, é a mesma coisa, se instro, né? Então, só conectivinho, ó. Então, toco muito bem, toco. Beleza? Ou não toco muito bem, ó. Ou não toco. Ou sonho acordado. Sonho. Beleza? Não apareceu sonho, né? Afirmo ser verdadeiro, não sonho acordado, ó. Não sonho. Não sonho é verdadeiro. E agora? Separei aqui, né? Aí você... Ai meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer, Renato? Gente, esse tipo de questão... Você sempre vai assumir que tudo é verdadeiro. Ele já afirmou na última, né? Então, você vai fazer isso. Vamos lá. Você vai assumir que tudo é verdadeiro. Vai assumir que aqui é verdadeiro. Aqui é verdadeiro. Aqui é verdadeiro. E aqui é verdadeiro. Isso mesmo. Então, ó. Não sonho é verdadeiro. Aqui está escrito o quê? Sonho. Sonho é falso. Então, não sonho é verdadeiro. Sonho é falso, né? E aí você começa. Só que, para isso, você tem que saber a tabuada lógica dos conectivos. Eu vou colocar aqui a tabuada lógica dos conectivos que nós vamos usar. Nós vamos usar do C, então, e do O, O. Tá bom? C, então, a tabuada lógica dele é Vera Fischer. É falsa. Essa é a tabuada lógica dele. E a do O, O, diz o quê? Iguais da F. Diferente da V. Tá? Se os caras forem iguais da F, falso, diferente da verdadeira. Então, olha só. Como o resultado de tudo aqui, se liga, agora é que é a parada. Se liga. Como o resultado de tudo aqui é verdadeiro, no O, O, você nunca pode ter iguais. Por que você nunca pode ter iguais? Opa, deixa eu mudar aqui para a vermelha. Por que no O, você nunca pode ter os iguais? Porque se você tiver iguais, o resultado muda, né? Ali tem que ser diferente. Então, vem comigo. Vamos botar aqui o diferente. Tem que ser diferente. Então, aqui é verdadeiro. Tá? Não toca o verdadeiro. Show? Ó, não toca o verdadeiro. Então, toco é falso. Beleza? Eu vou subindo. Vou subindo o degrau. Se então, galera, como é que é a tabuada do se então, pessoal? A tabuada do se então é vera, a ficha é falsa. Ou seja, nesse tipo de questão, por ser, pelo resultado ser verdadeiro, não pode ter a vera, a ficha. Então, pensa aqui comigo. Se não pode ter a vera, a ficha, família. Se não pode ter a vera, a ficha, aqui obrigatoriamente é falso. Ah, por que, Renato? Porque se aqui for verdadeiro, vai ter a vera, a ficha. E aí, gera resultado falso, só, mas o resultado é verdadeiro. Então, não pode, tá? Então, instrumento é falso. Logo, afino também é falso, porque não pode ter a vera, a ficha. Pronto. Matei a questão aí, sei, cri, cri, corococó. Agora é só ver as respostas, né? É, sonho dormindo. Cara, ninguém tá falando de sonho dormindo, tá? O instrumento afinado não soa bem. Não dá pra saber, né? O instrumento afinado não soa bem. Ó, afina as cordas, o instrumento soa bem. Nada disso. As cordas não foram afinadas. Ó, corda, cadê? Se afina as cordas. Afina as cordas é falso. Então, não afina as cordas, né? Não afina. Não afina. Beleza? Não afina. Tá? Agora, essa daqui, mesmo afinando o instrumento soa bem, tá fora. Letra E. Toco bem acordado. Ó, toco bem acordado. Cara, não tá dizendo nada que toco bem acordado. Tá falando só que toco muito bem. E dormindo? Nada. As cordas não foram afinadas. Letra C, né?